Outliers no ar pessoal, muito boa tarde e bom dia ou boa noite para quem estiver assistindo em outro horário que não agora. Esse que é o podcast mais famoso, mais adorado entre as pessoas que gostam de fundos de investimento ou estudar gestoras de investimento. A gente aqui que está tentando sempre trazer realmente aquelas gestoras que fazem a diferença no mercado, gestores, as pessoas que fazem diferença no mercado. E para variar, quem vai estar aqui comigo hoje nessa tarde e noite é o Guilherme Anversa. Tudo bem Anversa? Tudo ótimo, olá a todos, prazer estar aqui. Outliers hoje comemorando o aniversário de fundo. Dá para dizer que é comemorativo então. É uma indústria que a mortalidade de fundos é tão grande, muito legal aqui a gente está falando de um fundo que completa sete anos de história, então vamos poder explorar bastante a história aí do fundo. E completa sete anos de bem com a vida, né? O fundo indo muito bem. Pô, faltou um bolinho aqui, né? A gente deveria ter trazido aqui um bolinho para a turma aqui para comemorar os sete anos. Bom, já vamos então apresentar aqui os nossos convidados da XP Asset. Então o Júlio Fernandes está aqui com a gente. Tudo bem, Júlio? Prazer ter você aqui. Tudo bom, tudo bom. É um prazer estar aqui no Outliers, Anversas, Gavioli. Vai ser um prazer comemorar aqui os sete anos e poder falar um pouquinho da gente. Boa. E Bruno Marques também, co-gestor aqui da XP Asset. Tudo bem, Bruno? Fala, senhores. Prazer estar aqui. Eu acho que essa encarnação atual, eu acho que, como estava nós, acho que Outliers é um programa muito bom para a gente, inclusive, né? A gente gosta muito de escutar, porque uma parte grande do que a gente faz é pensar no negócio, pensar nas estruturas e é sempre bom ver como é que as outras pessoas estão fazendo. Então, parabéns. A gente gosta muito do programa. Legal. Bom, queria aproveitar então, pedir para que vocês peguem esse conteúdo e encaminhem para quem pode se interessar, seja ele cotista ou não do XP Macro, né? Inclusive, você pode ajudar essa pessoa a tomar a decisão se ele quer investir no fundo. Deixa o seu likezinho, que ele ajuda, inclusive, a impulsionar aqui o nosso conteúdo para todo mundo que está assistindo no YouTube poder assistir também. E aí, vamos para as perguntas aqui para o nosso time da XP Asset. Tem bastante coisa para falar. Eu acho que o mais curioso aqui para a gente até, antes da gente chegar no modelo de cogestão, que aqui na brincadeira a gente vinha falando que é algo curioso, né? Como funciona e tudo mais. Conta um pouquinho, Júlio, como é que você chegou até aqui, né? Conta a sua trajetória e aí depois o Bruno também, se puder complementar, como é que vocês chegaram, aonde vocês estão hoje, na verdade, sete anos para cá, né? Não, perfeito. Eu acho que tudo que a gente construiu é um somatório de experiências, né? E eu comecei, né? Já vão se fazer agora 28 anos de experiência de mercado. Eu comecei em 95, no Banco BBM, né? Que a gente fala bastante, né? Diversos assets consolidados lá. Eu trabalhei 13 anos no Banco BBM, de 95 a 2008. Eu virei sócio do banco ao longo desse período e gestor responsável pelos multimercados macro da casa, tá? No final desse período, até 2008. Foi um período bem legal, né? Naturalmente, eu era do asset, do asset da tesouraria. Tinham diversos nomes que hoje, né? São assets consolidados. E eu fiquei lá e saí exatamente quando o pessoal da tesouraria, né? Acabou vindo para o asset. Eu saí e assumi um novo desafio na Itaú Asset. Dois anos. Eu sou carioca, né? Acabei vindo para São Paulo. Dois anos na equipe do Rai Alfa, né? Que a gente também admira muito. É um pessoal que saiu de lá hoje. E depois de dois anos, anos, né? Em 2010, eu saí e voltei para o Rio, né? Trabalhei cinco anos na Gap Asset, de 2010 a 2015, né? Quando no final, depois dos sócios, a Gap é uma casa de longa data, eu saí de lá no final de 2015, né? Devido aí a toda uma ideia de lançar, né? O nosso fundo macro, a célula macro aqui dentro da Asset, mas todo um processo de alinhamento que a gente vai falar aqui, né? Societário, dentro do nosso produto e tudo mais. E aí eu vim junto com o Bruno. Deixa o Bruno falar um pouquinho da história dele aqui, mas aí a gente veio, né? Sem dúvidas, para tocar esse projeto. Que eu acho que completa sete anos. Então, Bruno, já pega a bola dizendo como é que vocês se conheceram depois também, né? Curiosamente, acho que na nossa geração, todo mundo passou por... O Rio, né? Por três casas, né? Então, também comecei no BBM, conheci o Júlio lá, fiquei bem menos tempo, comecei em 99 no BBM e saí em 2001 para o Masset Independente. A época tinha pouquíssimas Assets Independentes, né? Bem diferente do que tem hoje. Fiquei lá quase dez anos, fui junto com a Nobel, com o Asset que era de ex-fundadores do Garantia. Fiquei lá quase dez anos, fui sócio durante muito tempo, responsável pelos fundos durante muito tempo, junto com uma equipe que depois saiu, montou de um lado a Genoa, do outro a Absolute, com bastante gente boa. E eu estava na Arx, fazendo a gestão dos fundos multimercados lá. Fiquei lá seis anos e pouco. E aí, em começo de 2016, a gente veio para montar a área macro da XP Asset, que não existia. O convite do Marcos Peixoto, na época era o CEO da Asset, e do Guilherme Esmol, que incentivou a criação dessa área. Boa. E, bom, de uma forma geral, como é que, então, vocês se organizam lá, né? E se desde o começo sempre foi igual? Porque eu imagino que é igual casamento, né? Você vai ajustando ali, você vai encontrando coisas em comum, coisas que são complementares. Eu acho que esse modelo de... Aliás, cada gestora tem um pouco o seu modelo, né? Tem o modelo da Capitalo, enfim, outros modelos. Eu estava outro dia conversando com o Rui Alves também, ele comentando um pouco da remodelagem que ele está fazendo um pouco nas equipes por lá na Quineia. Como é que vocês se organizaram no começo? Como é que está hoje? O que evoluiu? O que mudou entre vocês, como co-gestores da mesma estratégia, do mesmo produto? É, na verdade, eu acho que teve muito pouca mudança, né? Eu acho que tiveram algumas evoluções, mas eu acho que as grandes coisas em que a gente calcou o projeto continuam muito parecidas, né? Eu acho que quando a gente começou, a gente pensou, cara, a gente tem cada um mais de 20 anos aqui fazendo, vendo essa gestão de recursos. Nenhum de nós dois foi tesouraria, né? A gente sempre fez gestão de dinheiro de terceiros. E o que a gente viu, né? Como você falou, tem vários modelos diferentes, né? Eu acho que não existe um modelo perfeito, senão todo mundo faria a mesma coisa. Eu acho que tem modelos que tem mais para um lado, mais para o outro. O que a gente achava importante, né? Eu acho que a primeira coisa que pra gente era muito importante é que o fundo tivesse uma cara, tivesse um dono, tivesse alguém que vivesse e morresse por aquilo. E o último instante falava, cara, o que está acontecendo com o fundo? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Aquilo. E no caso, o dono somos nós dois. Então, a gente tem o que a gente chama do book principal, que é a principal estratégia do fundo, que está embaixo da nossa cogestão. E aí vem o segundo, segundo peça desse arcabouço, né? Que é a palavra que está na moda, que é a cogestão. A gente já tinha experiência com isso, na Arx, para fazer a gestão dos fundos lá, a gente tinha uma cogestão de duas pessoas. Qual é a grande graça da cogestão da nossa visão? Um, é que te força a discutir cenário, né? Não tem um cara que está focado, nenhum de nós dois está focado em um único mercado, então, sei lá, não, quero fazer isso nesse mercado, está discutindo aquele mercado. Não, a gente está olhando o cenário e quando se discute o cenário, a alocação em ativos, ela é straightforward, né? Ela vem do cenário, não vice-versa, você não vai do seu ativo para o cenário. Então, a gente força a discutir cenário. Todo mundo tem um viés, né? Gostar mais de uma coisa, gostar mais de outra. Então, com duas pessoas, você vai metando e vai anulando um pouco esse viés. Todo mundo tem um pouco também de seu ponto cego, né? Coisa que você não entende tão bem, outro que você entende melhor. Então, acho que na cogestão, você vai anulando um pouco essas coisas e vai fazendo que a soma das partes seja maior que as duas partes individuais. Então, acho que é a grande graça do nosso modelo. A gente gosta bastante nesses sete anos. Eu acho que a gente já passou por bull market, bear market, 200 crises diferentes. E eu acho que o modelo tem uma resiliência muito grande. Eu acho que a gente é bem satisfeito com isso. A gente gosta de falar, né? O consenso de dois, né? O consenso de cinco é difícil. O consenso de quatro também acho que é bastante difícil. Três, pode se chegar a um consenso mais. Então, o consenso de dois se torna bem mais fácil, né? Do que muita gente dá opinião, acaba que não chega numa conclusão, né? Numa definição, acaba... A gente tem a agilidade suficiente, né? Pra tomar as decisões. Você pode falar, pô, mas todo mundo tem que concordar 100% com uma posição. Não, se um achar muito bom e o outro achar menos bom, mas acha ok, a gente monta uma posição eventualmente menor, né? Então, a gente tem agilidade. Tipo, um fala, acho muito bom, o outro não tem opinião. Então, monta menor naquela direção. E aí, os dois ficam o tempo inteiro, né? Discutindo, olhando e analisando aquela posição ao longo do tempo. Eu acho que duas pessoas muito sêniores, podendo trocar, né? Ideias, né? Com o mesmo nível, né? Na horizontal, é muito interessante. Porque quando tem assets de one-man show, às vezes é difícil as pessoas questionarem um ou outro. Mas a gente aqui, né? Não tem essa. Se um acha ruim, fala, acha horrível. O outro, mas, pô, por que? Se um acha horrível, o outro acha o contrário, não monta a posição. Tá? Então, acho que além de somar as experiências, a gente, né? Soma conhecimentos de ativos específicos, né? Um pode olhar um ativo mais do que o outro. Um conhece mais a opção do que o outro. E a gente implementa, não só todos os mercados, como todos os instrumentos ativos dentro. Né? Opção, DI, NTNB. A gente faz de tudo, né? O que achar melhor dentro daquele momento. E como são dois cérebros, né? Um fundo com dois cérebros aqui na tomada de decisão. E aí, ó, a pergunta que eu converso com o Júlio e depois pro Bruno, assim, o que vocês enxergam de complementar a idade entre um e o outro, né? Então, Júlio, o que você enxerga de, o que é complementar ao Bruno na tua forma de gestão? E Bruno também, depois, como que a visão do Júlio complementa no teu dia a dia? Assim, olhando tudo que a gente... E talvez em hard skills e soft skills também, né? Acho que às vezes comportamentos são diferentes, né? É, eu acho que tudo que a gente já passou, né? Naturalmente, cada ser humano tem um jeito de ser. Um é mais ansioso, outro é menos ansioso. Um é de um, né? Um toma decisão mais rápido, um toma decisão mais de médio prazo. E se você for olhando, cara, se fossem duas pessoas exatamente iguais, dois Brunos, eu acho que poderia, no meio do caminho, ter alguma discussão. Pô, não sei, se a gente, né? Se fossem dois Júlios, que tem um comportamento um pouco, né? Eu acho que eu sou um pouquinho mais tranquilo, mas assim, a gente, né? É o jeito de ser de cada um. A gente também não daria certo, duas pessoas iguais a mim ou duas pessoas iguais. Então, o jeito, a complementaridade, eu acho que, poxa, o Bruno é muito ligado em mercado, muito, eu acho que ele tem uma derivada um pouquinho antes da minha. Eu acho que também a gente está somando escolas, né? Que a gente já passou em lugares diferentes. Cara, é perfeito no sentido de que eu tenho uma visão com um horizonte que é parecido, mas pode ser um pouquinho mais médio prazo. O Bruno também olha o médio prazo, mas ele tem uma visão também do dia a dia, dos riscos, da simetria. E você vai somando isso na discussão do dia a dia e, eventualmente, uma decisão que eu não tomaria hoje, eu tomo. E, eventualmente, uma decisão que o Bruno tomaria também hoje, ele, eventualmente, não toma. Porque um discute com o outro, tá? Além de uma complementaridade que eu gosto de falar também de instrumentos. isso, acho que o Bruno tem muito também de misturar, além do ativo, objeto, opções, né? Além do futuro, opção, que eu uso também, mas um pouco menos. Então, a gente consegue mesclar, né? Bastante, tanto de visões, trazer pra um consenso, quanto de instrumentos. Cara, eu acho que está bem falado. A vantagem de um casamento de sete anos é que um já sabe que o outro pensa o tempo todo. Eu ia falar, né? Então, eu falei, cara, eu sei que ele vai falar e eu concordo. Eu vou aproveitar, então, eu vou até perguntar. Você chama ele pra um show? Você chama ele também pra sair, pra tomar um show? Porque não deve aguentar um ver a cara do outro, né? Cara, a gente é amigo, além de congestor. A gente, assim, não existe se trabalhar do lado de uma pessoa durante sete anos. E não saber mais dele. E você não ser amigo. Mas a gente... Cara, acaba que nenhum dos dois é muito de show. Então, essa é a grande verdade. Mas, só corroborando o que o Júlio falou, eu acho que é um pouco isso, cara. Eu acho que a gente tem dois personalidades que se complementam. Eu realmente concordo, você falou assim, eu acho que se fossem dois parecidos comigo... Ia dar briga? Ia cair na porrada em algum momento. Se fossem dois parecidos com ele, é a mesma coisa. Mas eu acho que as personalidades se complementam muito bem. E eu acho que tem uma complementaridade de instrumentos. O Júlio ficou anos no BBM. O BBM é uma grande escola. Acho que foi o primeiro banco do Brasil, se eu não me engano. Primeira casa a ter uma coleta de preços independentes. Então, é uma escola de analisar a inflação no detalhe, no detalhe, no detalhe, no detalhe. Então, o Júlio, por exemplo, o instrumento é NTNB. Cara, conhece de cima para baixo, de um lado para o outro. Cara, não tem nem planilha. A gente tem uma posição, por exemplo, hoje a gente tem uma posição relevante de NTNB. Eu nem olho a planilha. Eu sei que o Júlio controla tudo no detalhe, no detalhe, no detalhe, no detalhe. Então, por outro lado, a mesma coisa é a estrutura de opções. E por aí vai. Então, eu acho que... E a grande graça é que tem uma confiança. Então, assim, não tem nenhuma dúvida do que ele está olhando e está certo e vice-versa. Então, você... Como num casamento, cara. Você tem que confiar. Cara, minha esposa vai fazer isso e eu vou fazer aquilo. E cada um toca as suas bolas e você sabe que vai funcionar. Ou como uma empresa. Você tem uma área que vai fazer aquilo e você sabe que vai fazer. E, poxa, aí tudo funciona. Então, eu acho que a gente foi testando esse modelo no tempo. Eu acho que a gente mais sofisticou o modelo do que mudou. A gente nunca mudou praticamente nada. E eu acho que é um modelo bem resiliente. Tendo dito isso, eu acho que também é importante falar. Estamos nós dois aqui. Mas, no fundo, não somos nós dois. Eu acho que a gente não acredita no one-man show. A gente não acredita no gênio. Não tem gênio. Nem o two-man show, né? Não. Eu acho que tem gente boa, alinhada. A gente tem uma equipe hoje. São mais de 20 pessoas ligadas diretamente à gestão. Então, voltando lá, em 2016, quando a gente começou, a gente sabia. Bom, é isso que a gente quer. Esse é o teu book principal. A gente começou com 80% do risco do book principal. Hoje a gente tem em torno de 70%. A gente acha que a gente pode ser diluído até algo mais próximo de 60%, mas nunca passar disso. Acho que isso é uma coisa fundamental para a gente, para não mudar a característica do produto. E a gente sabia que a gente estava de especialistas também. Pessoas focadas em uma classe de ativo, uma geografia. E, acima de tudo, que funcionassem em um modelo em que, de novo, o todo fosse maior que a soma das partes. Então, a gente não foi botando um monte de gente para ver o que fica. Nesses sete anos, a gente tem um turnover praticamente zero no nosso time. A gente só faz... Perdemos uma pessoa até hoje, que foi o nosso economista-chefe quando começou, quis voltar para o Rio. Foi simples assim. Então, a gente gosta muito desse modelo. A gente quer gente boa, alinhada, e que entenda que o time tem que funcionar. Por outro lado, a gente sabe que todo mundo funciona a base de incentivos. Então, por isso, quando eu falei que eu gosto de escutar muito o programa, é entender como as outras casas pensam e como criam os incentivos certos para as pessoas. Então, o nosso business é um business de gente boa, alinhada, e, por que não dizer, bem remunerada. Porque todo mundo também tem que se sentir desafiado e recompensado quando cumprir os desafios. Então, a gente tem hoje... Vou faltar aqui... Mais cinco, que a gente chama de book satélite, são os gestores focados numa classe de ativo, numa geografia. O mais recente, a gente começou esse ano, a gente estava desde meados do ano passado estudando, conversando com muitas pessoas. E o mais recente foi a estratégia quant. A gente tem uma estratégia de latã, que é o Guilherme Lemos, que toca com maestria, está com a gente há seis anos. Hoje é o segundo maior risco depois da gente. Então, o que o Guilherme faz é tentar replicar esse modelo de análise macro Brasil que a gente faz. Então, a gente tem coleta de preços em México, Colômbia, Chile. Eu arrisco dizer que a gente acerta mais a inflação do México que a gente acerta a inflação do Brasil. Então, a gente faz... É uma área que tem resultado recorrente nesses últimos seis anos, desde que a gente montou. O Marcos Peixoto, que é o responsável pela estratégia de renda variável da Asset, tem um book de equity head. Então, ele tem um long short com pequeno direcional, a maior parte do direcional de bolsa, geralmente fica... Geralmente não. 100% das vezes fica no nosso book. O Ivan Rodarte tem ajudado muito a gente na internacionalização. Então, a gente sempre operou mercados lá fora. Tanto eu quanto o Júlio começamos operando dívida externa. Acho que foi o primeiro mercado que nós dois começamos a operar. Uma coisa que nem existe mais. Então, a gente tem uma tendência a sempre olhar no detalhe lá fora. Mas o Ivan, que veio para fazer juros e moedas G7, tem nos ajudado muito a engrandecer isso. A gente tem o João Saltiuque, que é um cara super focado, super inteligente, quantitativo, técnico, que faz a parte de arbitragem de juros. Então, a gente faz desde volatilidade de opções, inclinação de curva de juros real, inclinação de curva de nominal. Então, tem bastante gente focada. E que a grande graça é que todo mundo discuta o cenário o tempo todo e a discussão é completamente democrática. Então, desde o time do Fernando Genta, que é o nosso economista-chefe, com mais quatro economistas, até os estagiários têm a mesma capacidade de discutir com a gente. Todo mundo tem o mesmo direito, a mesma opinião. A discussão é 100% democrática. A gente sempre fala que a gente incentiva, a gente acha super importante que tenha o contraditório. Se todo mundo pensasse igual, não precisava nem de nós dois, precisava de uma pessoa só. Então, é importante que a discussão exista, que seja democrática, mas que nos seus books todo mundo seja autocrático. Então, todo mundo discute de igual para igual. No nosso book, quem manda somos nós? No book do Guilherme, quem manda é ele? E por aí vai. Mas que o todo, e tem vários exemplos que a gente pode dar, de como esse flywheel, essa roda se autoalimenta, de gerar ideias e cross-assets e por aí vai. Legal. Olhando como um todo, então, essa equipe toda, basicamente é a gestão do macro e macro plus. Queria entender como é a cabeça de vocês, até porque também cedeu um pouco, já um gancho para o que eu queria perguntar. Vocês treinavam dívida externa, isso morreu. O mercado está em constante evolução, e a gente até no último episódio teve conversas riquíssimas ali com o Paolo, com o Salomão, sobre o quanto o mercado muda, o quanto o mercado às vezes está técnico, o quanto isso mudou. Como é que vocês estão se comportando e vendo essa evolução, essa mudança no mercado, sobre a forma de operar os ativos, às vezes velocidade que você tem que operar, tamanho, e mercados que eventualmente às vezes perdem prêmio, versus inclusive produtos. Vocês olham à frente, vocês imaginam é crescer nessa estratégia. Como é que está a cabeça de vocês? Puder até dar uma passada em termos de tamanho, como é que vocês estão hoje? Vou falar de produto agora, de uma forma geral. Então, eu acho que é uma forma da gente se atualizar, eu acho que todo mundo, que nem você falou, os ativos com o tempo foram mudando, no Brasil, dívida externa, Braid, Cibond, AI, enfim, com o tempo foi perdendo espaço, a gente teve que mudar de operar dívida externa para dívida local, a gente foi operando mais juros na época, e passando aqui para o nosso produto, com o tempo a gente foi incrementando, que nem o Bruno comentou, os diferentes books. Essa foi uma maneira da gente ir se modernizando, se adaptando ao novo cenário de investimento. Então, a gente, no início do fundo, a gente operava Brasil, a maior parte do tempo, e um pouquinho de internacional, a gente fazia Estados Unidos, um pouquinho de Europa, e com o tempo nós fomos, primeiro tinha o time de equities, que também era um complemento de Brasil, mas nós fomos falando, aonde mais tem alfa, para buscar, caso a gente não tenha, naquele período, oportunidades em Brasil. Então, a gente gosta sempre de falar, o processo de internacionalização, não significa que eu vou operar sempre lá fora, não significa, mas ele te abre um leque de oportunidades, de possibilidades, para caso você vai ter mais opções de investimento. Então, caso em um determinado período, como foi o caso de 21 e 22, 21 a gente ainda viu bastante oportunidade no Brasil, mas 22 um pouquinho menos. Caso você não tenha, a gente investiu para poder capturar, modernizamos o produto, colocamos todos, tanto América Latina, quanto G7, G10, que o Ivan cobre, e a gente pôde cobrir um leque grande de opções. Foi uma forma da gente, transformar o produto, para ter possibilidade de ter alfa em diferentes, a gente não fala de diferentes cenários, mas diferentes geografias. Então, eu posso até já dizer em números, 65% dos nossos retornos em 2021, vieram lá de fora. 95% dos retornos em 2022, vieram lá de fora. Então, se a gente não tivesse, crescido, investido nesses books satélites, internacionalizado, a gente não teria tido, essa opção, de ter retornos, não só otimista ou pessimista, mas em diferentes geografias, que foi o que a gente fez. E acho que o Bruno pode dar uma pincelada, que agora a gente ampliou, para quantitativo e tudo mais. Eu acho que tem algumas coisas importantes nisso. A gente está sempre buscando as opções de investimentos assimétricos, que a gente percebe. Não é necessariamente, porque não tem alguma coisa no Brasil, que vai aparecer alguma coisa lá fora. Então, acho que essa é uma coisa importante. Como o Júlio falou, a gente tem feito de uma forma progressiva. Eu acho que você falou uma coisa no começo, que eu concordo 100%. Eu acho que a nossa indústria é muito darwiniana. Você se adapta, evolui e você morre no meio do caminho. O mercado muda muito. Antigamente era um mercado, como você falou, com dívida externa. Depois você operava juros local, você não precisava olhar nada para fora, só olhava aqui. Depois as coisas foram mudando. E aí convergiu, para você olhar 2021 e 2022, aconteceu uma coisa completamente inédita na história. Eu acho que, quando você olha, por exemplo, o mercado de juros, que é o mercado que nós dois mais operamos na vida, e acho que é um dos mercados mais responsáveis pelo retorno dos fundos. É um mercado que é muito idiosincrático local. O ciclo local, às vezes, é completamente diferente do ciclo externo. Tiveram vários momentos que o Brasil subiu os juros, com os Estados Unidos caindo, e o reverso também foi verdade. O que aconteceu em 2021 e 2022 foi diferente, porque todo mundo fechou a sua própria economia em 2020. Todos os países estimularam o consumo via transferência de renda. Depois todo mundo reabriu, mais ou menos na mesma hora, o que aconteceu foi que você sincronizou os ciclos. Os ciclos econômicos todos se sincronizaram em 2021 e 2022. A gente se pergunta se isso dá uma falsa sensação que todo mundo virou especialista em tudo lá fora. Eu tenho uma certa reticência. Eu acho que não é sempre que vai acontecer isso. A gente tem internacionalizado já há bastante tempo, buscado investir em geração de conteúdo, ideia, estudar profundamente, mas a gente acha que o nosso é, de nossa vantagem comparativa, ainda está em Brasil. Ainda está em América Latina, porque a gente sabe fazer muito bem em Brasil, a gente conseguiu repetir o modelo América Latina. E, de vez em quando, você vai ter um grande tema em G7. Então, a gente tem uma certa reticência. Estou falando dessa longa história para falar a sua primeira pergunta, que é aonde a gente vê a gente em termos de capacidade. Então, falando sobre o que a gente falou, de como a gente pensa o modelo, o modelo para a gente não deveria mudar. Eu acho que a gente não pensa em mudar o modelo para ficar maior. Então, se a gente fala assim, ah, não, você pode alongar, super alongar o seu prazo de investimento, seu horizonte de investimento. Quando você muda o modelo para ter mais capacidade, eu acho que você, naturalmente, você não consegue mais comparar com o que você fez. Então, se a gente passou os últimos, por hipótese, sete anos no fundo e 15, 20 individualmente, fazendo gestão e tivemos uma dose de sucesso, foi com o modelo. Poxa, se eu vou precisar mudar esse modelo para ter uma capacidade maior, esse modelo, eu não sei como é que funciona. Você acha que isso também pode ter acontecido ou estar acontecendo um pouco com commodities, né? A gente viu muita gente começar a operar mais commodities e tal, às vezes de uma forma mais consistente, porque realmente trouxe gente boa que faz isso. Rolou uma moda de operar commodities nos multimercados? Cara, rolou. E, vamos lá, tem gente muito boa que faz commodities, tá? Eu acho que... Não vou citar nomes aqui para não... Não se baranar com quem você esquecer, né? Não, mas a gente conhece, por exemplo. Um que trabalhou com a gente, a gente sabe quem é, pô, não posso dar um cordeiro, um cara que faz isso há 20 anos. O cara que sabe fazer aquele negócio. Se não é que está na moda de commodities, ele, não, ele faz commodities há muito tempo. O Kazan, que está na Legacy hoje em dia, são pessoas que, poxa, estudam isso há muito tempo. Quando a gente foi... A gente tem um hábito de, a cada um ano, um ano e meio, adicionar um book satélite, tá? Que é esses gestores específicos. Por que a cada um ano e meio, a gente inventou essa regra do nada? Não. A gente quer dar tempo das pessoas irem entrando na estrutura, a gente fazer a estrutura funcionar, a estrutura está 100%, montar mais um, deixa crescer, e vamos fazendo isso. Ano, no meio do ano passado, a gente se perguntou, bom, acho que vamos investir, vamos botar mais uma pessoa, o que a gente vai fazer? E aí, o natural naquele momento, que todo mundo cobrava a gente, pô, e aí, você não vai ter um cara de commodities? O que você acha de commodities? O que você acha daquilo? Eu falo, cara, commodities tem uma vantagem, se você tem um book de commodities dentro do fundo. É um cara que tem uma sinergia, por exemplo, com os books de inflação. É um cara que tem uma sinergia com o book pré. É um cara que tem uma sinergia com o book 17. Então, é um negócio legal. Por outro lado, é um negócio que é difícil de fazer, diferente de macro, que são dados públicos, parte grande das informações de commodities está concentrada nas trades, coisas assim, então é difícil você ter vantagem analítica naquele negócio. E tem pouca gente que faz isso, de verdade, há muito tempo com experiência. Então, a gente teria que ter uma pessoa que não tanta experiência, que a gente, de alguma forma, tem que ajudar a criar. Para a gente, parecia, pô, não acho que seja errado ainda, ainda acho que algum dia a gente vai acabar tendo, mas não parecia o momento mais óbvio. Se você olhar historicamente, historicamente, se você comparar uma cesta de commodities com a inflação, ou seja, você vai ao preço real das commodities, você vai 30, 40, 50, 70 anos, cai. Então, as commodities, no geral, não conseguem acompanhar a inflação. Por quê? Você ganha em produtividade, porque commodities, a grande graça é que o preço resolve o preço, quando o preço sobe muito, naturalmente, você ajusta a produção e ajuda o preço. Então, não é um mercado fácil, é um mercado muito cíclico, pô, ficou sem graça durante uma década. Então, assim, não acho que seja óbvio, o que não quer dizer que não seja bom, tem muita gente que faz muito bem. Qual o tamanho que vocês estão hoje? Pouco mais de 6 bi na estratégia como um todo. A gente, na verdade, falando da grade, a gente tem o macro, que é o benchmark, que é o fundo com volatilidade média. A gente tem o macro plus, que é o fundo com o dobro da volatilidade, onde está 100% do nosso patrimônio. Tudo que não é, não são ações da XP, está no macro plus, eu, Júlio, então, Genta, parte do time, mesma coisa. Então, a gente está 100% alinhado com o cotista desse fundo, inclusive com um prazo de resgate mais dilatado, então, se o cotista consegue sacar antes da gente. A gente tem um fundo com metade da volatilidade do macro, que é o macro funcional, tem as versões previdenciárias desses fundos todos, tem uma classe de fundos, que inclusive está captando bastante, que é o de juros ativos. A gente faz um carvalt, a gente spinofa a alocação em juros Brasil do macro, e uma estratégia própria de juros, essa é uma estratégia que está com... Quase um bilhão, somando o todo. Então, pegando esse combo, em torno de 6 bilhões, um pouquinho mais. Porrada. Só para fazer, então, o jabá formal aqui, eu peguei os dados, para você ter uma ideia, nesse período, nesses sete anos, acho que eles devem saber, mas, enfim, para você, então, o fundo deu 112% de retorno, contra um CDI de 71, um IPCA de 44%, um Ibovespa de 104, e um IMAB de 107. Ou seja, vocês ganharam de todo mundo aí, praticamente dos principais. Isso no macro. Não é nem no macro plus, então, que tem uma janela. Então, cara, é bem empurrada aí. Acho que, realmente, acho que mostrando um pouco também o poder do longo prazo, a gente vê o investidor brasileiro, infelizmente, com viés de curto prazo, não tem tolerância há um, dois anos, às vezes meses. A gente fala muito ali, às vezes, com a rede de assessores, a gente percebe que o cara, às vezes, tem dificuldade de desenvolvimento, defender o produto. E aí, eu costumo dizer que a beleza do multimercado, às vezes, é o que dificulta a vida de quem está lá na ponta, porque, talvez, o cara, muitas vezes, não sabe explicar o porquê que o fundo caiu, e às vezes, sei lá, a bolsa pode estar positiva, o juro pode estar fechando, é mais raro, mas tem uma correlação aí. Até porque já foi a época, né, que o multimercado só ganhava com o juro caindo e tudo mais. Vocês têm alguma percepção, assim, vocês têm que explicar também no domingo lá para a família por que o fundo está bom, está ruim, é fácil explicar? Acabou que, a gente, eu nem gosto disso, mas acabou que grande parte, né, da, como a gente já está há sete anos fazendo isso, acaba que grande parte da minha família, dos meus amigos, acabam achando que a gente, né, tem no, assim, sabe, entende tudo de investimento, naturalmente, a gente acredita, né, que acerte mais do que R, mas eles acabam perguntando, perguntando, perguntando e acabam investindo, né, um pedacinho, eu falo, não bota demais não, porque se, né, vai chegar no sábado, domingo aqui, se tiver um mês ruim, um ano ruim, você vai começar a querer brigar comigo, então, mas acabam que, né, meus pais, todo mundo tem uma parcela ali, não sei se é 10, se é 20%, se é 30, nos super macro, e com o tempo agora, está ficando perigoso, que eles começam a falar, pô, mas tem aquele outro macro plus, eu falo, ele é o dobro do risco, né, o fundo está bom, o outro vai estar o dobro, aí eles já estão começando a migrar para o macro plus, assim, parte também fala, toma cuidado, bota só o que você acredita, né, que você tenha conforto, né, com a volatilidade e tudo mais, mas, acaba que tem muita conversa no fim de semana, por questões, e o tempo vai fazendo com que as pessoas acreditem em você, mas enfim. E eles não tentam entender o que o fundo faz, é mais na confiança mesmo, mais na confiança. Como talvez tenha que ser, né, uma vez que você terceiriza a gestão através de um fundo, eu canso de dizer isso, né, a gente estava discutindo aqui, né, a posição que você tem hoje pode ser que você não tenha amanhã, então, você tem que confiar na cabeça do Júlio, do Bruno, dos processos da empresa, das pessoas, não é isso? A dificuldade que as pessoas têm com o multimercado é que, quando o cara investe no fundo de bolsa, ele sabe que está comprado em bolsa, em última instância, simples assim, se a bolsa cair, ele espera que o fundo vá bem, se a bolsa cair, ele sabe que grande chance do fundo ir mal, mercado de crédito é a mesma coisa, renda fixa é a mesma coisa, fundo de multimercado, o cara não sabe o que esperar, na verdade, o fundo de multimercado, e é muito difícil entender isso, às vezes. Qual é a grande graça que eu acho do fundo de multimercado? E a gente tem lugar de fala para falar isso, dado que a gente tem 100% do nosso patrimônio nisso, não é só porque a gente quer estar alinhado com o cotista, é porque a gente acha que, de fato, é o melhor investimento, eu acho que, poxa, para falar um cara que, se a nossa classe é uma classe darwiniana, como eu falei, que o tempo prova a sua qualidade, o cara que está mais tempo fazendo isso, que é o Jacuzzi, que falou outro dia. Se você olhar no longo prazo, a única classe de ativos que é consistentemente performática são os fundos multimercados. E eu acho que, posso falar da classe com tranquilidade, não estou falando do nosso fundo só. Quando você olha 2015, por exemplo, foi um ano terrível, parecia que o Brasil ia virar um caos, juros subiu, o dólar subiu, a bolsa caiu, nenhuma classe de ativos protegeu. A classe de fundos multimercados foi muito bem. Veio 2016, um governo novo, reformista, reconquistamos credibilidade fiscal, reconquistamos credibilidade monetária, a classe multimercado foi muito bem também, foi bem 16, 17, 18, 18 foi um pouco pior, porque teve muita volta. Mas eu acho que o cliente, na verdade, por não entender isso e por ser ansioso de não ter paciência, acaba perdendo esse longo prazo. Esse longo prazo que é a graça, que é, como a gente tem muita volatilidade macroeconômica em países emergentes, é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você compra a bolsa, cara, em qualquer janela de 5 a 10 anos, no médio, para todas as janelas performam melhor. Bem, no Brasil não, tem janelas que são ótimas de comprar bolsa, e janelas que são sofríveis. Tem janelas que são ótimas para você ficar aplicadas em juros, e janelas que são horrorosas. Então, é importante você ter essa flexibilidade de multi, vários mercados em qualquer direção. Eu acho que, inclusive, uma das coisas que a gente se orgulha muito é não ser um produto unidirecional. A gente ganhou bastante dinheiro nos juros quando os juros caíram, e ganhou dinheiro no Brasil quando os juros subiu. A gente ganhou dinheiro de 2016 a 2020 comprado em bolsa no Brasil, e ganhou dinheiro em 2021 vendido em bolsa no Brasil, em 2022 vendido em bolsa nos Estados Unidos. A gente não tem viés, a gente está, de fato, no multimercado multidirecional. A gente está buscando sempre as melhores alocações. E eu acho que esse é o poder de fundo de multimercado no longo prazo. E aí, seu comentário, olha o que eu quero. Um pouco da realidade do investidor de fundos de investimentos é que a cota do fundo é uma realidade, um pouco desse histórico de sucesso, mas não necessariamente o cotista consegue, tem o fôlego, a paciência para conseguir acompanhar. Na outra encarnação desse programa, o Samuel falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Não lembro mais quem ele estava entrevistando, mas eu acho que foi uma frase que me marcou. Ele falou, a maior perda que os clientes tiveram com fundos multimercados foi eu ter resgatado em 2021. Que foi um ano que a indústria deu meio de lado, não foi nada muito brilhante, mas ninguém, não teve grandes problemas. Eu acho que teve uma confusão ali do que são fundos multimercados, porque tinha alguns fundos long bias tributados como multimercados e as pessoas confundiam que os fundos long bias têm uma tendência muito mais correlacionada com o ativo de bolsa, e a bolsa não foi um ano muito bom. E peguei um resgate massivo em fundos multimercados. Aí veio 22, porrada. Exato. Então assim, eu acho que às vezes o horizonte mais ansioso não ter paciência e não entender bem a classe, eu acho que acabou privando as pessoas de uma rentabilidade muito melhor que teriam tido. Já que você falou de outras encarnações, eu me lembro que uma vez eu fiz um estudo com o Dex, saudoso Dex também, um abraço para ele. Um abraço para ele. Exato. Pelo amor de Deus, um abraço, Felipe Dexheimer. Sobre o que teria acontecido às pessoas que resgataram do multimercado nos piores drawdowns e fossem para o CDI. E aí mantivessem o CDI nas janelas à frente. Em todos os casos o cara perdia. Se ele tivesse continuado, pegou a volta do multimercado. Então assim, é duro, né? A gente entende que muitas vezes o cliente fica agoniado, enfim, fica incomodado com o retorno de curto prazo às vezes ruim e um fundo de vol 5, 6, como é o XP Macro pode dar... O que é o pior mês do fundo? Você lembra de cabeça? Não, em março foi muito ruim. Menos 5, menos 6. Foi na pandemia que foi por aí. E pode dar isso, e está tudo bem. Ou seja, uma janela de 7 anos que eu acho uma janela bem razoável, o fundo está batendo em qualquer índice, inclusive na Bolsa. Então... E assim, a nossa experiência de multimercado já com... Isso é recorrente, assim, os multimercados lá tiveram bons ciclos, né? Você vai olhando lá atrás, 2003, 2004, aí tem um ano difícil, né? Aí 2007, 2008 tem um boom. aí depois teve um ano difícil. Mas as grandes casas, né? A gente pode listar aqui 10, 15 casas consolidadas, que tem processos, equipe, né? Consistência no longo prazo, não tem erro. alongar os horizontes, dois, três anos, aquela casa vai entregar e não é acima do CDI, não. Ela vai conseguir entregar perto da proposta, CDI mais três, mais quatro, mais cinco, dependendo da volatilidade do produto. Então, é uma questão do cliente e uma vez ele vai errar, ele vai sair, ele vai se arrepender, vai brigar com o assessor. Poxa, você não me segurou, claro, você queria sair, aí provavelmente, daqui a um, dois anos, ele vai acabar voltando e de repente ele vai melhorar, né? A cabeça no médio, longo prazo, vai falar, agora eu não vou cair nessa de sacar, mas a gente sabe que a rentabilidade do cliente final, que fica sacando, né? Aquilo que a gente fala, o cara que fica pulando de fundo, ah, esse tá ruim, agora eu vou pro melhor. Essa rentabilidade é terrível, você fez uma simulação com CDI, né? O cara saca e fica no CDI. E o cara que fica pulando do... O cara, vocês sabem mais do que eu, o cara tem que alocar num 3, 4, 5 multimercados e a diversificação é justamente porque nem todos vão performar igual. Se todos performassem igual, bastava botar em 1. É justamente pra vai ter um momento que um vai tá mal, mas você vai ter um outro que vai te ajudar. Então, eu acho que essa cultura a gente tem que tentar trazer aqui que escolhe 3, 4, 5 casas boas e deixa a longo prazo, 3, 4, 5, 10 anos. Obrigado, Júlio. Vou guardar esse trecho aqui pra fazer propaganda de fund of funds, a importância de você diversificar em... A gente faz um corte aqui, a gente pede pra edição fazer um corte. Aí, Matheus, já fica a dica aí pra fazer um corte. Mas só no... A gente falou de volatilidade, drawdown, aproveitando essa questão de processos, como é que funciona risco? Como é que vocês medem risco e como que vocês avaliam isso na tomada de decisão? Quem é que para, por favor? Cara, vamos lá, tem... Tem camadas, né? Eu acho que existe uma camada final de um controle do CRO, da XP, que responde direto... Tem uma pessoa da Asset que responde diretamente ao controller de risco da XP e que controla externamente a nós o risco do fundo. Então, o fundo tem mandatos de risco que tem que ser respeitados e é um controle externo a nós. Então, a gente... Não passa por nós. Quais parâmetros, assim, principais, assim, que vale a destacar? É na memória do Júlio que é a função. A gente tem o VAR no XP Macro, é VAR de 1,5, né? Tem um limite de VAR de 1,5% ao dia com 95% de confiança. Que é o valor em risco, né? Isso. A gente fica todo dia controlando o VAR e se passar disso, o nosso CRO tem que nos avisar para a gente rebalancear o fundo para se ajustar novamente. E um estresse de 20% hoje no fundo XP Macro. O Macro Plus é o dobro dessas métricas que eu falei. Isso é um grande controle, tá? Isso é tipo, assim... Quando eu chegar nos 150 quilos eu vou começar a emagrecer. É tipo isso, tá? Então... Mas a nossa vida de risco é diferente, tá? Eu acho que... Eu sempre falo que, cara, todo mundo... Você pega os gestores nossos, o meio principal do dia do cara é saber no final do dia quanto é que foi o pianel dele na Virgo. O nosso meio principal é ver o nosso relatório de risco. Por quê? Como é que a gente funciona? A gente tem risco dois gestores individuais, então a gente controla quanto cada gestor tá utilizando do risco pra ver se tá adequado ao percentual de risco que ele tem do fundo. Mas acima de tudo a gente vê o VAR do fundo, né? O VAR é uma medida... Pra quem não é de mercado é uma medida que faz um apanhado de tudo que a gente tem, vê a volatilidade, quanto aquelas coisas sacodem, a relação entre aquelas coisas pra ver se o sacoleiro de uma pra cima compensa o outro pra baixo e vê quanto é que dá essa medida do portfólio. Então a gente olha tanto do portfólio pra ver se esse VAR tá consistente com a volatilidade que a gente espera da carteira. Quando a gente vê VAR por classe de ativo, pra ver quais são de fato os riscos que a gente tá correndo. Então vou dar um exemplo ao longo do ano passado. A gente tinha no nosso portfólio posições tomadas, né? Apostando na alta de juros nos Estados Unidos. O Guilherme Lemos tinha em Brasil, o Ivan tinha em Inglaterra, em Estados Unidos, e quando o João tinha arbitragens lá de inclinação de juros que acabavam ficavam tomando juros no Brasil, quando a gente vê o VAR tomado do fundo era um VAR X. A gente falou, cara, talvez seja um pouco demais. A gente como pai, dono do fundo, a gente faz um ajuste e a gente ajusta um pouquinho o nosso. Então a nossa função é ficar olhando isso também pra ver se o risco do fundo tá consistente. E a vantagem de ter um pouco de tempo fazendo isso é você também ver que essa medida também é uma medida que responde tudo. Porque o VAR, ele usa uma medida de volatilidade, então quantos ativos estão se acolhendo naquele momento e a correlação entre os ativos. Então várias vezes a correlação é perfeita. Então, sei lá, às vezes quando a bolsa sobe o dólar cai ou o dólar sobe, mas a gente sabe que no estresse quando as coisas a correlação vai pra um. Porque é todo mundo um terror de uma vez. Então o que a gente faz também é estressar um pouco. A gente tem uma medida nossa particular em que a gente a gente usa uma volatilidade média dos ativos e estressa as correlações pra ver quanto é que daria a volatilidade implícita da carteira. Pra ver se aquilo tá falando com a... Isso obviamente funciona uma volatilidade acima do produto, tá? Então a vol do SP Macro é em torno de 5. A gente tem... Se você olhar a vol média do SP Macro é isso mesmo. Né? Mas 5 o tempo todo a gente não tem objetivo de vol, mas é a vol média. É um pouco abaixo até na verdade. E essa medida às vezes ela vai a 7. O que quer dizer isso? Quer dizer que a volatilidade dos ativos tá mais baixa do que seria padrão histórico e que a correlação às vezes tá no melhor momento. Então a gente usa um pouco disso pra estressar e ver se a gente tá trabalhando com uma alocação que é consistente com a volatilidade que a gente se propõe a usar. Boa. Então, já que o assunto é risco, você tem mais ou menos na cabeça, pode ser um histórico mais recente, como é que tá em termos de estratégia, geralmente vocês alocam que tem um ativo, uma classe que tem mais risco normalmente, é juros, é bolsa, como é que é ter uma média talvez do ano ou alguma coisa assim pra... Sim, a gente não tem uma meta de ter um VAR em juros, um VAR em bolsa, um VAR em câmbio. Eu diria que na história do nosso produto, a gente trabalhou com VAR bem parecido entre juros, bolsa, juros, tanto o Brasil recentemente internacional, bolsa, tanto o Brasil recentemente internacional, e o câmbio com VAR um pouquinho abaixo, abaixo desses dois, assim. Então, isso se reflete em retornos. Pelo que o Bruno falou, juros, pelo menos nos últimos dois anos, juros é bem representativo na nossa rentabilidade, bolsa também, mas numa proporção menor, e aí a gente está simplificando juros e câmbio, juros e bolsa, mas é no mundo, então, juros no mundo a gente ganha com bastante dinheiro, bolsa no mundo a gente ganha dinheiro, moedas no mundo é ok, não é um negócio brilhante, mas é ok. Vai se pegar os retornos do fundo? Juros é o maior retorno, mas não fica muito distante de bolsa, isso que a gente está querendo falar, que eu acho que uma beleza do Super Macro, não é uma casa apesar da nossa expertise em juros e tudo mais, a gente também opera bastante, tem um olhar bem cuidadoso para a bolsa, então os retornos em bolsa também são bem razoáveis ao longo do, eu digo, um pouco abaixo de juros, mas bastante consistente no produto, tanto é que se você perguntar para a gente em qualquer período, você estava em que posição? A gente vai falar, no período otimista a gente chegou a ficar aplicado em juros e comprado em bolsa no Brasil um pouquinho lá fora, nos períodos mais negativos com risco, a gente estava tomado em juros recentemente e vendido em bolsa Brasil e vendido em bolsa americana, então a gente está sempre uma maneira de diversificar o nosso risco, vai que o nosso colo está correto, mas a gente erra o cavalo, sabe? Estou otimista, só aplica os juros, vai que os juros não caem muito, a gente é uma maneira de diversificação. Volta um pouco o fato do que a gente fala de cenário, o que a gente faz é discutir cenário, poxa, tem horas que claramente a gente vai falar, não, acho que vai acontecer isso, o Bançal vai cair o juros, o juros é o melhor cavalo, você pode chegar e falar, não, mas nessa hora vai acontecer o setor de doméstica da bolsa vai andar bem, então tem um pouquinho daqui também, mas necessariamente a discussão passa pelo cenário e como passa pelo cenário, tem horas que você vai falar, não, a melhor coisa aqui é a bolsa, ou, não, tem uma simetria aqui ou a colar, agora pensando menos em classe de ativo e mais em grandes books, o nosso book tem, como eu falei, 70% do risco, o Guilherme tem em torno de 15, arredondando, tá, o Guilherme tem em torno de 15, o Ivan tem em torno de 7, Peixoto tem em torno de 5, o João tem em torno de 5, já perguntei a conta. Então, o Ivan tem em torno de 7, 8, o João, 6, é por aí mesmo. E aí o Quant está entrando com risco irrisório e a ideia é ir rampando ao longo do ano. E, Bruno, nessa característica do fundo dessas diferentes estratégias que são complementares, acho que tem uma característica que eu acho que vale a pena você comentar um pouco, que eu acho que é um pouco até diferente do que a indústria faz, né? Como é que funciona a tua relação com a mesa Latam? Existe, por exemplo, aquela ideia de trazer um call de alguma dessas outras mesas e reforçar dentro do fundo? Como é que funciona essa dinâmica e por que você não faz isso? Ah, perfeito. Eu acho que a melhor forma é dar um exemplo, né? A gente discutiu isso muito no começo e aí vou dar o exemplo do Latam que você já escutou esse exemplo então é mais fácil. Por exemplo, no começo quando o Guilherme entrou a gente discutia profundamente com ele todos os temas e eu lembro que ali no primeiro ano a gente surgiu com uma discussão eu estava olhando detalhes de Colômbia o economista que foca nisso estava indo para lá direto eu não lembro mais a razão qual era mas a gente achava que era legal ter uma posição tomada na alta de juros longos na Colômbia à época. E aí o Guilherme montou uma posição e a gente falou cara, o Guilherme entrou com risco pequeno a gente tem um hábito todo mundo entra com risco pequeno e a gente vai aumentando para sempre ir acostumando construindo esse processo depois a gente pode falar um pouco mais sobre o processo de como as áreas se relacionam e aí a época a gente falou bom, vamos fazer um pouco do nosso também e fizemos então a gente tinha no nosso book uma posição tomada o Guilherme tinha posição tomada no book dele e aí o trade andou os juros subiram e o Guilherme chegou e falou não, acho que deu uma andada muito boa aqui eu quero diminuir um pouco a posição para depois se voltar eu poder aumentar e a gente que não olhava o mercado no detalhe no detalhe no detalhe no detalhe falou cara, não pode deixar nossa posição aí beleza diminui o seu aí cara, naquela hora ligou o botão a luz amarela eu falei cara se o Guilherme está certo e o juros volta pra caramba ele vai falar cara, você não convenceu a gente a gente devia ter convencido a gente de diminuir se por outro lado não, o Guilherme está errado e o juros continua subindo a gente que entrou de carona no trade vai ganhar mais dinheiro do que ele é um negócio meio estranho e acaba e cara me dá os incentivos que eu te dou o comportamento da pessoa isso gera um incentivo enorme pro Guilherme fazer assim cara, tudo que eles fizeram eu vou fazer igual então, bom, está errado não é pra fazer isso como é que a gente soluciona isso então, vamos fazer o seguinte Guilherme tudo que você fizer faz igual pra gente opa, ligou uma outra luz amarela o que a gente está fazendo quando a gente faz isso a gente está aumentando em ordens de magnitude o risco dele que não era o que a gente queria a gente queria que ele cooperasse com aquele risco qual foi o aprendizado daquele negócio a gente falou cara, a gente não está aqui por causa de um semestre não tem nenhum trade que vai acontecer na Colômbia que vai resolver a nossa vida puta, game over ganhamos o jogo não tem esse é um jogo repetido o jogo de gestão é um jogo repetido todo dia, tudo meio, todo ano a gente está aqui para um longo prazo de verdade a gente está aqui há sete anos que vai ficar mais sete mais quinze não tem nada que vai acontecer nesse fim do semestre que vai acontecer o que a gente quer é o contrário vamos desenvolver o Guilherme vamos fazer a área crescer vamos trazer economistas vamos focar naquilo e com o tempo ele vai ganhar risco no fundo e vai ter uma representatividade maior no fundo e a gente não precisa operar assim e foi de fato que aconteceu então quando a gente olha ao longo desse tempo o Guilherme estou personalizando nele mas vale para todo mundo ele foi ganhando participação cada vez mais no fundo e foi tendo resultados consistentes e resultados positivos para o fundo por outro lado a gente foi também do nosso lado ficando tão mais confortável com aquele mundo que a gente teve algumas posições no universo de Latam mas não era assim Guilherme faz para a gente quando você fizer não cara a gente tanto conversar sobre aquele assunto eu quero fazer e ele fazia de um jeito ele fazia de outro e são dois books separados então acho que essa novamente existe um modelo perfeito? não cada um gosta de fazer de um jeito tem gestores que gostam de best ideas e ficar chancelando legal é um modelo o nosso modelo a gente prefere que no tempo as pessoas vão ganhando risco vão ganhando relevância e vão exercendo o seu modus operandi porque também tem isso metade da nossa vida é acertar o cenário a outra metade é ter um modus operandi de você conseguir fazer aquilo acontecer eu acho que tem uma frase do cara que tocava o fundo do Soros que fala cara bons gestores ganham dinheiro quando estão certos e perdem dinheiro quando estão errados parece imbecil isso mas é verdade que as vezes o cara faz posição para sim para lá correlação disso daquilo e aí o mercado anda e as vezes o cara não ganha dinheiro então assim é importante você ter um modus operandi que te permita maximizar a tua tese e cada um tem um jeito então é importante que as pessoas exerçam seus mandatos exerçam da sua forma então é um pouco disso e vamos falar então de metade desse seu dia ou metade do que vocês utilizam para ganhar dinheiro que é cenário todo mundo quando a gente traz gestor multimercado quer saber um pouco não sei se você quer fazer mais alguma pergunta mais específica de produto antes da gente eu acho que o Bruno só deu uma brecha aqui para a gente perguntar na parte de processos a relação entre as mesas como é que funciona dentro acho que vale a pena para começar legal também para a gente isso é muito importante é muito importante e foi por isso que a gente vai nesse processo bem paulatino de trazer novas áreas a gente quer que as pessoas entrem nesse processo entendam e a gente criou incentivos em termos de remuneração as pessoas são remuneradas em função dos seus próprios resultados e tem um alinhamento de sociedade vai como se fosse no nosso business quanto mais o business cresce mais eles ganham então novamente eu acho que é importante os alinhamentos para todo mundo participar então um exemplo que eu acho muito legal é em 2021 o Fernando Genta que é nosso economista-chefe no começo do ano de janeiro para fevereiro fez um estudo de vacinação e aí pelas contas falava que todo mundo que quisesse estaria vacinado entre setembro e outubro e aí a gente sentou com a equipe de analistas do Peixoto e montou uma carteira de reabertura que a gente chamou na época ações que estariam ligadas à reabertura da economia naquele momento então tinha shopping varejo automóvel algumas coisas começou com 14 depois 17 e aí a gente ficou o primeiro semestre inteiro comprando aquilo ali e poxa deu um resultado super positivo chegou começou em março de 2021 a gente foi começando cada vez mais preocupado com inflação e era uma discussão recorrente a gente falou cara a inflação no mundo está subindo foi aquele negócio que eu acabei de falar há pouco sobre os ciclos todo mundo ficou fechado depois todo mundo reabriu com muito dinheiro no bolso para transferência das famílias alguns bancos centrais não tem credibilidade para se dar o luxo de tentar aprovar a tese de ser temporária nominalmente os países emergentes então a gente começou a tomar juros apostar na alta dos juros dos países emergentes tomou juros no Brasil tomou juros no México tomou juros no Chile ali em março para maio entre março e maio a gente começou a tomar juros nesses países então poxa começou com bolsa com econômico bolsa latã buco principal chegou ao longo do meio do ano a gente foi ficando progressivamente mais preocupado com a inflação a gente falou que não bom os juros vão ter que subir muito acima do que a gente imaginava vai ter que ser acima do restritivo vai ter um impacto econômico na atividade vai ter impacto de precificação de ativos a gente optou por zerar a carteira de bolsa ali no meio do ano no meio de 2021 o gente no meio do ano nos deu um alerta que estava entrando em risco por causa que poderia mudar o teto de gastos e tudo mais e aí a gente não só zerou a carteira de bolsa como ficamos vendidos em Bovespa então a bolsa estava 130 mil pontos ficamos vendidos no segundo semestre de 2021 e aí ao longo do segundo semestre no final do ano mais para perto de começo de dezembro a gente tem reuniões recorrentes com os analistas acho que tem uma troca muito viva entre os economistas e os analistas entre a gente e os analistas e por aí vai e os analistas a bolsa chegou perto de 100 mil pontos eles achavam tudo de graça isso aqui está muito barato 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 e a gente falou bom se o micro está tão forte o micro já está dominando o macro o nosso tema já foi para o preço e a gente zerou a posição vendida a bolsa era 100 mil pontos os mesmos 100 mil pontos que a gente zerou a posição vendida em bolsa tem 10 dias então é é essa relação que é a graça do negócio é você criar um incentivo para as áreas trocarem entre si e cara e a soma das partes ser maior que o todo o todo ser maior que a soma das partes poxa o trade do Genta a ideia do Genta talvez a gente poxa fosse fazer uma posição só em juros mas a gente conseguiu capturar em bolsa Brasil a gente conseguiu capturar em depois inflação em país emergente a gente conseguiu usar aquilo para gerar a posição em bolsa eventualmente ganhar dinheiro vendido então acho que a graça é essa roda que se autoalimenta e o patrimônio dobrando triplicando é isso os books individuais vão também participando do crescimento do business perfeito vamos lá então ouvir um pouquinho a cabeça de vocês num começo de ano até um pouco esquizofrênico risk on risk off lá fora principalmente talvez aqui agora a gente passou por um período mais duro com todas as dúvidas relacionadas a arca bolso agora pelo menos tem aí um projeto na mesa enfim queria ouvir um pouco se quiserem começar não sei qual que está mais duro para vocês sei lá fora ou aqui então começa pelo mais duro porque aí a notícia ruim já vem por agora mas não é duro de ruim é duro de difícil difícil é isso cara assim aliás vale dizer né não é porque o cenário é ruim ou bom que vocês não ganhem dinheiro então para a gente a gente precisa ter uma tendência se tiver uma tendência a gente conseguir antecipar para a gente ok minha filha sempre me pergunta pai a bolsa subiu muito é bom para você eu falei depende quantos anos ela tem? 13 ah então já entende já entende tá bom a de 13 entende a de 11 acho tudo maluquice um negócio piscando cara vamos lá o que a gente estava vendo falar um pouco do filme que a gente estava vendo até desde desde final de 2021 desde essa discussão de inflação que a gente está falando primeiro começou com os países emergentes que não tinham credibilidade que tiveram que subir o juros depois os países desenvolvidos tiveram que admitir que estavam errados e que a inflação era muito de fato não era temporária tinha uma inflação subjacente muito relevante e iam ajustar os juros então a gente achava que os países iam ter que subir a economia estava muito mais forte os países iam ter que subir os juros aquilo ia ter impacto sobre o preço de ativos nominalmente a bolsa e a gente passou desde o final de 2021 desde o final de 2020 a gente já estava com posição tomada de juros nos Estados Unidos mas particularmente ao longo de 2021 a gente foi encurtando essa posição ou seja as posições ganhavam com a alta de juros mais rápido e ficamos vendidos em bolsa nos Estados Unidos e essa foi uma posição que norteou a gente ao longo do ano passado inteiro 2022 inteiro porque a gente achava que a economia estava muito mais forte e que o Banco Central ia precisar fazer um ajuste mais forte de juros mesmo ao longo do segundo semestre nos Estados Unidos em que você teve uma reprecificação desse soft lending de fato uma parte dos preços que subiram era temporária então poxa preços de commodities preços de automóveis chips um monte de coisa que subiu muito que de fato era temporário que se ajustou então o que teve ao longo do segundo semestre do ano passado foi preços de bens caindo que tinham subido muito mas o consumo de bens ainda era muito forte então na verdade estava para ver que aquilo era só uma volta da alta temporária mas quando você olhava a inflação subjacente mil medidas de núcleo e a vantagem de ser brasileiro é que a gente conhece júlio particularmente com inflação de cima para baixo de um lado para o outro a gente tem mil medidas de núcleo diferente inflação subjacente inflação de serviço subjacente inflação industriais tudo isso está muito forte no longo do segundo semestre então a gente ainda vê um ambiente de alta de juros então por exemplo em janeiro desse ano quando teve uma volta mais forte dos juros os juros reprecificou toda a alta a gente aproveitou para aumentar as posições tomadas em juros curtos nos Estados Unidos e aproveitar para vender mais bolsa até nos Estados Unidos e aí veio o fevereiro o mercado reprecificou o Julio me lembrou outro dia eu tinha esquecido saiu um payroll de 500 mil numa sexta-feira 25 de fevereiro que mudou a narrativa do mercado o mercado finalmente às vezes você precisa de algum trigger para o mercado ir para o que você está esperando e foi esse payroll e o mercado voltou a precificar o que a gente gostaria e aí veio o começo de barraço o próprio Power que eu falei talvez temos que reacelerar e a gente estava subindo 0,25 a gente voltava a subir 0,50 e aí a bolsa começou a cair o juros subiu e parecia que estava caminhando para o cenário que era o nosso cenário que a gente estava discutindo de lá para cá muita coisa mudou eu acho que uma semana depois do Paulo ter falado a gente viu no final de semana três bancos quebrarem depois teve banco na Europa quebrando o que que muda na nossa cabeça é que na verdade vira um grande ponto de interrogação porque se a gente achava que o Banco Central ia ter que subir muitos juros porque ele não estava conseguindo desaquecer a economia não está conseguindo desaquecer o mercado de trabalho uma coisa que a gente tem alguma convicção é que você vai ter de fato um impacto no mercado de crédito nos Estados Unidos os bancos regionais são super relevantes em alguns bolsões de crédito nos Estados Unidos ainda que diferente do Brasil que o crédito bancário é muito relevante nos Estados Unidos o crédito bancário é menos relevante o mercado de capitais é mais importante mas ainda assim é muito relevante você vai ter uma retração de crédito e talvez faça a maior parte do ajuste que o FED precisa fazer então você consegue pensar num cenário que em vez do FED subir juros você vai ter uma pequena recessão de crédito e vai resolver a vida e você vai conseguir ter um soft lending e aí você fica com juros mais baixos mas resolveu a vida de inflação é um cenário possível é um cenário possível você pode ter um cenário que esse negócio é super contido essa crise bancária e não resolve o problema de inflação o FED tem que subir um pouco mais é um cenário possível é um cenário possível agora você pode ter um cenário diferente você pode ter um cenário que uma crise bancária se alastra você tem uma recessão mais forte tanto porque alguns bancos a mais quebram quanto você tem uma recessão mais uma retração mais forte de crédito e a economia dá uma embicada e aí você tem uma recessão mais dura e aí você pode ter um cenário muito pior é um cenário possível é um cenário possível então está difícil para a gente ter visibilidade de qual é o cenário principal às vezes a gente fala muito de dizer não acho que vai acontecer isso quando de fato a gente pensa numa árvore de probabilidades eu acho que tem essa chance já não sei acontecer isso já não sei acontecer aquilo já não sei acontecer aquilo você pondera as suas probabilidades e vê como é que se aloca quando você tem dificuldade de atribuir probabilidades é mais difícil fazer uma alocação de longo prazo então esse é o momento que a gente está hoje em dia a gente acha que é razoavelmente provável você ter um pouso suave por conta de um crédito acelerando ou razoavelmente provável você ter uma recessão mais dura como é que se aloca nisso você tenta procurar algumas assimetrias então hoje a gente tem uma pequena posição vendida em bolsa americana ainda mas menor que a gente já teve no passado diferente do que os últimos dois anos a gente não tem posição tomada em juros nos Estados Unidos na verdade tem uma pequena posição aplicada achando que os juros intermediários tem uma assimetria para baixo por quê? ah poxa você acha que o FED vai cair necessariamente cair muito juros? não é que o cenário é ou que o FED sobe um pouquinho se acontecer isso que a gente está falando ou se tiver uma crise ele tem que cair muito nunca teve uma recessão em que o FED uma recessão por fatores exógenos acontece uma crise bancária e o FED caiu dois anos de 0,25 0,25 ele tem que cair 50, 50, 50 cai 200 meses muito rápido então tem uma assimetria para baixo então a gente está em uma posição pequena aplicada em juros intermediários nos Estados Unidos por causa disso mas long story short a gente está vendo um cenário com bastante dificuldade de tem uma nebulosidade grande no curto prazo e o que você faz no Moradense? você fica mais leve fica em posições menores fica em posições menores mas lá fora hoje é mais risco lá fora do que aqui em Brasil mesmo com um cenário assim? não quer falar um pouco do Brasil? eu falei de Bairro aqui já hoje eu acho que diria a gente está ficando bem balanceado apesar de a gente ter a gente trabalhou lá fora com risco maior durante um tempo agora a gente está reduzindo por conta dessas incertezas por conta do cenário de crescimento e juros americanos eu diria que a gente balanceou a gente está aumentando o risco em Brasil gradualmente nos últimos diria nas últimas semanas então em Brasil um parêntese a gente não está aumentando o risco no Brasil porque a gente diminuiu o risco lá fora a gente está aumentando porque a gente de fato está discutindo ao mesmo tema há um bom tempo já a gente foi encaixando um cenário que a gente foi aumentando e sentindo um pouco mais de confiança em ter um pouquinho mais de risco aqui independente do que estivesse ocorrendo lá fora mas e por acaso agora essa incerteza de crescimento lá fora pode até reforçar ou não um risco que a gente acredita uma posição que a gente está montando em Brasil mas assim a ideia em Brasil desde a virada do ano mudança de governo e tudo mais a gente viu a ser aprovada a gente no início ali ficou na dúvida como é que seria o viés fiscalista do governo e tudo mais mas aquela PEC da transição nos deu um norte nos deu um norte de um governo que tem um objetivo de gastar um pouco mais do que a gente imaginava na virada ali da eleição isso aí é claro a gente achava que se aprovava na PEC 100, 120 foi numa casa ali mais para 175 dependendo do somatório de tudo e a gente falou pelo menos a gente está pegando um viés um claro viés desse governo e a gente não sabia naturalmente diante disso aonde iria parar em termos de sustentabilidade fiscal então a gente fez uma conta bem simples viés de mais gastos mais gastos mais inflação mais inflação mais juros então a gente falou provavelmente a gente vai trabalhar com juros mais elevados seja de médio longo prazo porque a gente está falando de fiscal mais juros provavelmente uma carga tributária em algum momento é o que a gente está meio que discutindo recentemente como tem mais gastos mais juros e como resolve isso mais tributação e tudo que eu estou falando aqui é ruim para crescimento se a gente pegar o final da história mais juros mais tributação mais carga tributária para o crescimento juros elevados mais impostos para o crescimento é ruim então uma coisa que a gente já desde a virada do ano ficou assim qual até qual dos ativos assim deveria né performar pior assim em relação ao CDI a bolsa a bolsa foi um dos que a gente falou que tudo que a gente discute aqui no fundo é ruim para juros vão ter que ficar parado em 3,75 até o final do ano é ruim para a bolsa vai ter que tributar é ruim para a bolsa o fiscal não tem um horizonte é ruim para a bolsa então esse foi tipo uma das principais posições que a gente montou desde o início do ano que a gente veio carregando aí no meio do processo ali em fevereiro início de março começou uma discussão também sobre meta de inflação e tudo mais a gente falou até pode mudar a meta se é correto ou não o que a gente acha não importa mas se a meta mudar para 4 vamos supor qual a consequência final disso a gente falou pode até mudar o Banco Central mas assim meta de inflação mais alta no nosso entender é um juros de longo prazo mais elevado então a gente foi tirando algumas conclusões é ruim para crescimento é ruim para a bolsa é um juros longo no Brasil um pouco mais elevado a gente vai ter que trabalhar com isso e aí a gente foi tentando com o tempo montar nossas posições e tudo mais recentemente aí a gente começou a ver o arcabouço toda essa discussão o que o Banco Central precisa para eventualmente cortar os juros então se antes da eleição a gente imaginava que um cenário provável seria ele cortar no meio do ano antes da eleição com toda essa piora fiscal que eu falei e a necessidade de um arcabouço fiscal crível a gente falou aquela expectativa no meio do ano e até o discurso do Banco Central que a gente tem visto tem sido o discurso mais duro parece que ele vai prolongar parece que ele só vai cortar no final do ano essa é a nossa visão que ele vai cortar mais para o final do ano mas no horizonte externo e um pouquinho no local questões de creche e tudo mais começaram a surgir umas nuvens e a gente não descarta assim o nosso cenário central é Banco Central cortando os juros no final do ano mas a gente não descarta e a gente como gestor a gente trabalha com as assimetrias que nem o Bruno comentou lá fora parece o juro longo mais assimétrico para baixo a gente começou a falar tem uma locação aqui em NTNBs a gente tem um trade em juros reais que tem dois tem duas historinhas que a gente gosta de falar uma historinha mais clara mas que não necessariamente a gente vai capitalizar agora no curtíssimo prazo é uma historinha que o Banco Central provavelmente vai ser alterado o Banco Central vai mudar o presidente no final de 24 então a gente acredita que esse novo presidente pode ter um viés mais doves que a gente chama um viés de tomar mais risco uma função de reação diferente de aceitar um pouquinho mais de inflação em troca de uma cor vai estar alinhado mais politicamente com o atual executivo então provavelmente ele vai cortar os juros não necessariamente com a inflação na meta então a gente já começou a montar posições já tem um mês aproximadamente NTNBs intermediários um pouco mais pegando o período de vigência desse novo presidente do Banco Central e conforme esses riscos que começaram a surgir também no horizonte de crédito lá fora crédito no Brasil o Banco Central ainda está com uma visão dura mas está elencando que está tendo alguma discussão sobre potencial de desaceleração do crédito a gente com o tempo também foi comprando algumas um pouquinho um pouquinho menos longas assim eu diria a gente está trabalhando com NTNBs de 3, 4, 5 anos que a gente está falando então a gente tem NTNBs de todo esse range para também ter uma opcionalidade vai que a desaceleração global e local seja mais intensa do que a gente imagina isso acaba batendo inflação e permita o Banco Central cortar os juros no início do segundo semestre vamos supor antecipe um pouquinho então de posição a gente reduziu a bolsa que eu falei que era um trade mais claro para a gente que tudo é ruim para crescimento a gente conseguiu capitalizar essa bolsa caindo aí do 113 na virada do ano até o 100 recentemente a gente zerou com a ajuda dos universitários o pessoal micro alertou a gente a gente zerou a bolsa vendida então a gente está zerado em bolsa e a gente veio aumentando a alocação gradualmente nesse call de juros reais no médio prazo assim vai ser mais baixo no nosso entender do que 6% vai ser com o novo presidente mas é difícil capitalizar isso agora mas a gente tem uma opcionalidade caso essa discussão da queda se antecipe aí para agosto setembro outubro eu acho que juros reais que hoje estão em 5,70 6 na faixa intermediária isso aí a gente pode ver um fechamento aí de 100 150 vezes caso o ciclo de fato se inicie então até vocês falaram muito que metade é cenário metade é instrumento me parece que então a forma de você demonstrar um maior otimismo ou menor pessimismo com o Brasil entre alguns atacantes ali que você podia escolher que seria a bolsa o pré ali o nominal você está preferindo ir na implícita é isso né porque tem uma ele é um atacante mas ele no juro real no juro real e eu não diria que é necessariamente uma posição otimista com o Brasil acho que às vezes o nosso negócio não é julgar um fundamento de valor pô tá certo errado é pensar quais são as consequências e isso eu acho que a gente tem debatido essa semana profundamente quais são as consequências das decisões que o governo está tendo acho que o governo tem optado por ter mostrado tem tido uma preferência revelada de ter mais gastos quando a gente vê nossos gastos transferências para as famílias a gente vai sair de qualquer coisa perto de 0.4 do PIB há 3 anos atrás para 1.6 do PIB a gente vai transferir 1.6% do PIB de renda direta é bastante coisa né fora nossos outros gastos sociais então a gente vai gastar mais a escolha que o ministro apresentou até agora é de fato aumentar a arrecadação acho que não existe esse negócio que a gente não está aumentando a alíquota lorota se de fato aumenta a alíquota então de um lado você gasta mais de um outro você penaliza as empresas que vão ter que subir preço por causa disso não tem outra opção e você cresce menos com menos produtividade quais são as consequências disso principalmente quando você pega um pouco isso que o Júlio está falando a gente pensa muito no novo banco central e esse novo banco central pode ser antecipado com dado que o governo o Roberto Campos sabe no final ano que vem mas tem alguns diretores para ser substituído até então então será que a gente pode ter um cenário em que o presidente do banco central perde uma votação então assim um novo banco central mais tomador de risco um governo que tem políticas que são cíclicamente mais inflacionistas e mais recessivas qual é a consequência disso um juro real é um bom cavalo ah você está otimista ou pessimista com o Brasil sei lá não é isso perfeito não entendi então em termos hoje de orçamento de risco NTNB é hoje dentro dentro do acerto é Brasil equilibrando com o internacional um pouco mais que estava mais no internacional e IB na implícita aí vocês estão mais predominando na parte local além disso em Latam a gente teve umas posições aplicadas em México também que estão diminuindo bastante a gente teve bastante posição vendida em dólar e comprada em peso mexicano também que a gente diminuiu bastante tinha um tomado no Chile curtinho também o que mais esses ciclos eventuais inícios de ciclos de queda que ainda estão um pouquinho distantes mas a gente está buscando me parece um período mais difícil dessa leitura de política monetária para qual direção quando começa a gente falou de Brasil e Estados Unidos mas eu acho que vale para outros mercados Latam eu acabei de ver até parece que dado de México de inflação surpreendeu para cima o baseline foi para cima o núcleo foi um pouco para baixo a gente achou o número até bom então por que o mercado de juros é tão significativo para a gente que juros entram em ciclo diferente da bolsa sobe 10% o juros tem um árbitro tem um cara que define aquilo e geralmente quando o cara a gente sempre fala o banco central daqui não vai começar a cair os juros para cair 1% ele vai cair os juros quando ele achar que tem que cair 2%, 3%, 4% então quando você tem um movimento em juros eles acabam sendo movimentos significativos então a graça está em tentar antecipar aqueles movimentos que você precisa de duas coisas para antecipar você precisa ler os dados macroeconômicos muito bem e tentar antecipá-los e entender a função de reação do banco central ou seja como o banco central vai reagir àqueles dados econômicos tanto os que estão saindo quanto os que você vai antecipar a graça do ciclo de juros é que terminado um ciclo de alta e foi um ciclo de alta muito expressivo na América Latina inteira a gente fala o juros do Brasil está muito alto o juros do Brasil se você olhar pós plano real na média é tipo 14% está aí se você olhar nos últimos 10 anos a gente está perto dos juros máximos que a gente já teve ou seja não é um juros fora do normal estou falando que é um juros baixo nem estou falando que é um juros natural para uma economia mas não é um juros que a gente já teve há 8 anos atrás os juros no México estão em um patamar que eles não têm há décadas os juros no Chile estão em um patamar que eu acho que sei lá nunca teve então assim foi um ciclo muito forte em todos os países então a graça é essa ninguém vai subir mais juros se o Chile tiver que subir juros de volta é porque o mundo acabou então o próximo ciclo é um ciclo de queda o México a mesma coisa o México tem uma vantagem muito grande sobre o Brasil o México fez um fiscal excelente na pandemia o único país emergente que não fez uma expansão fiscal significativa e o México está vivendo um boom desse near shoring o nosso economista que cobre isso voltou de lá tem um mês e os dados são inacreditáveis está muito forte Estados Unidos principalmente instalando plantas na indústria por lá não é isso? tem laje na cidade do México se você quiser alugar uma laje comercial não tem você vai para os estados do norte do México que é o estado que tem mais ligação comercial com os Estados Unidos que exporta muito mais para os Estados Unidos esse estado exporta muito mais que o Brasil para os Estados Unidos está faltando universidade uma universidade privada da Alemanha está abrindo uma universidade lá para poder treinar as pessoas porque não tem universidade suficiente para treinar as pessoas em fábrica então o México tem um outro bicho então é um ciclo que vai acontecer de alguma forma então a graça do ciclo de juros é tentar é que é mais palpável antecipar esse tipo de coisa então dá para a gente tirar como conclusão talvez o Brasil seja o último nesse grupo que a gente está conversando a começar a afrouxar ou ainda é difícil tentar chegar nesse eu acho que vai ser tudo meio parecido eu não acho que o Brasil vai ser necessariamente o último eu acho que vai ser parecido eu acho que talvez a nossa inflação esteja um pouquinho pior que a do México mas também não sei se é muito nem se é pior eu acho que vai ser parecido não sei a ideia é que o Chile era o mais grave a ideia é que o Chile fosse o primeiro o Brasil ia ser o segundo provavelmente o México o terceiro tá enfim o Brasil tem que resolver suas questões o Brasil é que está atrasando e provavelmente colando no México né que seria o último tá então acho que a ordem vai continuar sendo o Chile e a gente acredita que tem um risco para o Brasil até cair antes do México o México tem um ciclo também ligado muito à economia americana e tudo mais de juros ainda tá subindo lá que a gente acredita que vai parar mas provavelmente o Brasil vai ser o intermediário aí dos emergentes e alguns quais fatores específicos levam essa essa probabilidade do Brasil começar a cair num período ainda que a gente ainda tá perdendo ainda um pouco da das expectativas de inflação de longo prazo como que o Roberto Campos vai lidar é um quebra-cabeça complexo né que a gente fala poxa se algumas coisas poderiam estar jogando a favor uma desaceleração da atividade que aparentemente tá em linha com ele acabou de citar recentemente até em ata em comunicações tá em linha com o que ele imagina mas a inflação cedeu mas não cedeu tanto quanto né deveria tem coisas que estão indo em linha mostrando que a política monetária tá restritiva tem potência então isso jogaria a favor de um mais as expectativas em algum mais as expectativas estão desancorando então hoje tá uma batalha nisso e a gente tem um problema que as expectativas estão desancoradas um dos motivos é que tá tendo esse debate da meta tá então a grosso modo focos 24, 25, 26 eles estavam ali perto de 3,5 e alguns até abaixo tá os 25, 26 até abaixo de 3,5 quando a gente começou a discutir meta pra cima se você olhar todos os focos foram pra 4 você vai falar isso é porque o fiscal piorou muito não o fiscal já estava deteriorando já estava piorando um pouquinho mas andou de verdade quando a discussão de meta mudou então a gente eu acredito que pra criar condições pro banco central começar a cortar tem que resolver esse imbróglio da meta seja deixar onde está seja mudar uma vez resolvido o imbróglio da meta vai mudar muda e aí a gente vai ver pra onde os novos expectativas pra onde o focos foi e a partir daí eu acho que o Roberto Campos vai ter insumo pra olhar a expectativa com essa nova meta desancorou muito ou desancorou pouco em relação a nova meta que o CMN vai implementar e o banco central ele tem que cumprir a meta do CMN ele tem citado isso olha só aqui pra cumprir o que foi decidido ali então foi decidido vamos supor 4 que eu até acredito né que tem grande chance de ir pra 4 se o focos que hoje está em 4 for pra 4,20 4,30 vai ser 4,50 não é tão distante assim quanto hoje hoje a meta é 3 e o foco está 4 hoje está 100 vezes de diferença se mudar a meta pra 4 e o foco vai pra 4,50 pode ser que fique 50 vezes de diferença e com o passar do tempo o horizonte relevante vai mudando a gente vai começar a olhar pra 2025 aí provavelmente o modelo dele pode vir a convergir eu acho que aí sim cria tá um cenário então política monetária é potente fazendo efeito resolvido o imbróglio da meta basta o arcabouço fiscal que é a peça final desse quebra-cabeça ser de alguma maneira crivo eles tem que arrumar alguma receita até junho pra que no segundo semestre a gente feche tudo tá meta fiscal e a potência da política monetária funcionando tudo isso pode fazer com que ele tenha um cenário de cortar juros olhando pro horizonte um pouco mais distante eles mesmos já admitiram que tem que achar aí um 100, 150 bi aí né pra essa conta fechar mas enfim gente vamos dar uma agilizada aqui Anversa quer dar um checkmate final na turma aí ou tá tranquilo cobrimos tudo o que vocês esperam então pros próximos sete anos e já fica aqui o convite pra quando fizer 10 vai quando fizer 10 se for na concorrência primeiro Brunão aí eu vou ficar bem chateado tá cara um abraço meu amigo Renato Breia você levou ele antes de mim tudo bem vai a gente é facinho é só chamar 10 a gente tem uma festa vamos fazer uma festa o que a gente espera dos próximos sete anos é que a gente continue com a tesão que a gente tem de fazer o que a gente faz conseguindo montar um grupo de pessoas que continuem alinhadas com esse nosso propósito de longo prazo e construindo um negócio cada vez melhor que é o que a gente sempre busca eu acho que o nosso negócio é nunca esquecer que você não tem as respostas que é um jogo repetido e um jogo repetido você tem que ter sempre treinando e jogando e tentando melhorar não tem um game over nunca você está sempre buscando melhorar e evoluir acho que é isso a gente se orgulha do que a gente montou no sentido de que começou lá com 3, 5 pessoas e a gente já tinha um alinhamento lá atrás de ter participação no nosso business de ser sócio também da empresa e tudo mais tinha alinhamentos mas a gente estava montando engrenagem então esses alinhamentos permitiram a gente trazer pessoas contratar talentos e começar a testar a estrutura processos e tudo mais hoje a gente se orgulha de estar com os processos azeitadinhos mas para que a gente continue nos próximos 7 anos tendo o sucesso a gente tem que manter que o Bruno comentou repetir continuar fazendo e a gente acredita que vai ampliar provavelmente a gente vai estar com novas histórias ainda de investimento na estrutura e tudo mais mas eu acho que a gente costuma falar o mais difícil é cruzar a arrebentação eu acho que tudo bem a gente já está aqui há 20 e tantos anos de mercado a gente já passou por diversas arrebentações mas o nosso produto aqui está se provando está se consolidando pessoas processos estrutura acredito que os próximos 7 é só para consolidar tudo que a gente do meu lado só dá parabéns para os caras a gente sabe o quanto é difícil tocar um business desse e acordar todo dia ali com tesão literalmente de fazer como você falou jogar esse jogo repetido todas as vezes e ter humildade de saber que ao longo do tempo você vai tomar porrada vai cara eu acho que esse negócio que a gente faz é um negócio meio tricky você tem que ter um grau de arrogância todo dia de dizer que o preço do mercado está errado você tomar uma posição é você falar cara o preço está errado porque eu acho que vai para cá você tem que ter um grau de arrogância mas tem que ter uma humildade também de falar que você não sabe nada daí você está sempre buscando é um equilíbrio que você está sempre são dois lobos ali que você tem que alimentar o tempo todo é difícil boa porrada então esse papo vai continuar só que agora de uma forma mais descontraída no nosso isso ou aquilo e aí cara não vamos pegar leve não vai conversar a gente pega muito leve as vezes eu acho com os convidados é muito bonzinho vamos lá não sei como é que vocês estão em posição em câmbio hoje mas aí eu vou perguntar então vou começar para esquentar aqui as turbinas vocês podem divergir também comentar da opinião até porque eu quero ver se a congestão de fato em prática vale aqui dólar compra ou vende dólar é dólar contra quem? contra real desculpa você sabe a minha resposta então pô olha lá os caras estão comprando o jogo não cara eu não consigo olhar o câmbio eu achar que tem o risco de uma recessão no mundo pô tem um governo que está caminhando para um fiscal que eu não consigo achar que é resolvível no longo prazo acho que não por mais que ciclicamente eu acho que no curto prazo é bom eu não consigo não achar que não é para comprar então é isso mas já errei muito esse ano nisso inclusive é a dificuldade de saber o timing que a gente acredita que vai andar porque eu acho que tem a ver com essa discussão de queda de juros mas enfim o viés é de compra dólar real mas com disclaimer que não necessariamente o timing vai nos ajudar boa bom convergiram vai se vira aí para fazer eles discutirem aqui não de posicionamento mas de preferência de mercado mercado de pré ou B onde você prefere onde você prefere se sente mais confortável opa eu me sinto em NTNB geralmente mas com flexibilidade de mudar dependendo da implícita e tudo mais opa não mas cara eu falei logo no começo o julho é faixa preta de NTNB assim então quando a gente tem exposições a gente combina o tamanho e cara eu confio 100% na expertise dele nesse caso e tem horas que a gente fala então vamos combinar um pouco de cada uma se a implícita vai cair provavelmente que o delivery vai dar melhor você já estava sabendo de alguma coisa era possível foi muito fácil aqui você divergiu a opinião dos caras acho que é legal para mostrar essa complementaridade mesmo entre a dupla exato empresa do setor de varejo no Brasil você vai no equity ou vai no bond na dívida na debênture não sou especialista em crédito mas eu iria numa stop eu iria na debênture vai no crédito e o Brunão está pensando está pensando novos níveis de taxa sim novos níveis de taxa na reprecificação eu acho que é isso que o mercado está se ajustando cara é difícil não olhar para a Renner hoje em dia e não achar que é muito barato eu acho que o risco dela claramente é um é uma taxação específica que atrapalhe o business dela mas não consigo não achar que tem valor no equity opa mais uma então pegamos aqui eu ia querer assim vocês me convidam para esse fórum se um dia ele existir e lembrando o nosso fundo multimercado não investe em crédito não faz crédito então a gente não tem até foi uma colocação boa porque muita gente começou a fazer ou faz muito oportunisticamente sendo bem sincero a gente não faz crédito nenhum de nós dois faz crédito eu não acho impossível ter um book satélite em algum momento de crédito por uma razão porque eu acho que crédito no Brasil a cada dois anos dá um caos e gera oportunidades muito boas mas é uma coisa que tem que ser um especialista não adianta achar que a gente vai fazer de orelhada então você usaria o time ali do falso da turma lá ou não você montaria cara já pensando mas eu acho que eu acho que é sub ótimo em termos de estrutura de alinhamento acho que tem que ter as pessoas alinhadas de uma forma correta entendeu então acho que não tá bom quer fazer uma última aproveitar o tema que Renner apareceu eu queria fazer um exercício nosso aqui pensando em janeiro de 2024 pra vocês que já ganharam dinheiro comprados e vendidos na bolsa aqui no Brasil quando a gente abriu o performance attribution do XP Macro XP Macro Plus em 2024 você acha que em 2023 você vai ter ganhado mais dinheiro vendido ou comprado aqui no Ibovespa no portfólio estamos lá em janeiro de 2024 a gente já ganhou dinheiro vendido não sei se a gente vai ganhar dinheiro comprado o que ajuda é que já tem um trimestre do vendido será que o comprado vai ajudar a tirar essa diferença até o final do ano não sei acho que não tem um cara que eu gosto muito um cara que eu acho muito inteligente e falou ontem não sei quando isso vai ser publicado então ontem esquece o ontem mas a gente esteve junto há pouco tempo atrás a gente já tinha conversado sobre isso que é o Fabiano da Absolut ele falou cara eu acho que a bolsa vai dar uma oportunidade incrível mas não é agora eu acho que o Brasil você vai precisar ter um você vai precisar ter um um caos organizado pra dar um freio de arrumação na casa senão eu acho que não não vai dar certo então eu acho que nessa hora nessa desorganização você vai ter você vai ter trigger pra porque as coisas vão ter que se organizar mas você vai precisar ter um calzinho no meio do caminho então talvez não seja em 23 ainda é ou se piorar muito né isso aí nunca se sabe você vai ter ganho dinheiro vendido né eu não acho que a gente vai ganhar mais dinheiro vendido daqui não daqui vender bolsa 100 mil pontos não é fácil não a gente tá mais taticamente zerado neutro mas assim até com uma cabeça ainda com que é escalteloso pessimista seria uma chance de esperar se tiver um rebound a gente eventualmente volta a se posicionar mas pode ser que dê de muito dinheiro em 2024 então faz ajeita a casa tudo mais começa a cortar os juros enfim a gente tem um cenário que eventualmente para 2024 boa fechamos aqui fechamos pô gente parabéns antes de tudo acho que parabéns pela casa super fã dos fundos da casa inclusive estão nas carteiras recomendadas o fundo XP Macro está na carteira recomendada aqui da área de alocação do Research então é um fundo que a gente gosta bastante é um fundo que faz parte do nosso fundo a fãs então a gente tem o Selection a gente tem os nossos fãs aqui na XPA está na sexta de gestores que a gente tem aqui então a gente está em linha está vendo a gente não divergiu aqui na opinião sendo que a gente pode divergir para caramba mas queria agradecer todo mundo aí que assistiu a gente ficou mais esse episódio aqui com a gente episódio 97 estamos chegando no episódio 100 então a gente também vai comemorar aqui daqui a pouco o nosso aniversário em números de episódio aguardem que a gente vai fazer um episódio memorável mas bom fica aí então mais uma dica deixa o seu like compartilha todo mundo que quiser saber mais sobre o XP Macro e a gente se vê no próximo episódio até mais pessoal tchau 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 tchau